Miga, é Elite então, né? Que a gente vai assistir, posso dar play? Ah, tipo, acho que a gente pode dar uma olhada, não sei ainda. Miga, mas a gente tava entre Elite e Grey's Anatomy. Então é Grey's Anatomy? Não, a gente já assistiu a primeira temporada, amiga. Não sei se eu gostei. Ah, Sabrina até que é bom, mas vamos vendo outros. Miga, já faz uma hora que a gente tá aqui. Amiga, vamos olhar o catálogo, tem muitas coisas. Miga, não tenho paciência pra você. Toda vez é isso. Eu não sei por que eu te amo pra assistir comigo. Ah, mas você tá brava? É claro que eu tô brava! Miga, vamos olhando, não precisa nos estressar. A gente vai assistir filme. Calma, calma. Calma? Daqui a pouco o dia tá raiando, a gente tá aqui assistindo ainda. Quer dizer, siga assistir ainda. Aff, cansei, não quero mais. Desliga essa televisão. Ai, que brava. Calma. Ah, ainda bem que você topou assistir. Muito melhor assistir companhia. Nossa, ai, essa cena da Sabrina. Gente, essa parte que o gato entra raida. Você lembra que a gente tinha visto raida? Raida, o gato vai entrar aqui. Você perdeu. Eu tô assistindo aí, ó. Você tava dormindo. Eu não tava, eu vi o bichinho lá. Toda vez a mesma coisa. Eu nunca durmo. Nunca. Nossa, amiga, você vai adorar muito o Grey's Anatomy. É médico. É médico, ó. Esse daqui, ele é muito bonzinho. Ele é uma gracinha. Só que ele morre, você acredita? E aí as pessoas não sabem que é ele. Vão demorar um montão. Não, não. E aí a Izzy... Agora você me convence. Com certeza. Então, mas você não sabe. A Izzy também. A Izzy vai embora da série. Nossa, que vontade você tá lidando. Junto com o George. Agora eu já descobri tudo. Como que eu vou assistir isso? Mas você vai chorar um monte. Eu vou chorar mais. Eu já sei como é. Não, mas tem um monte de morte ainda. O Derek morre. Mas tem um monte de morte ainda. Que tranquilo. Nossa, Bruna. Sério, você me contou a série toda. Não tô com vontade nenhuma de assistir. Ai, que isso, amiga. Para. Tem mais um monte de coisa. Tem um monte de coisa que acontece aí em cada episódio. Nem contei nada. Fica tranquila, viu? Dá play aí. Dá play pra gente assistir. Você vai me contando tudo agora? Dá play! E acabou. Bom, né, miga? Ai, você vai chorar de novo, Raida. Eu sou muito triste isso. Miga, mas a barraca do beijo, a gente sabia que era a terceira vez que a gente assiste. Mas toda vez eu me emociono. Ai, miga, a história é bonita, mas não é pra tanta. É muito bonita essa história. Eu quero viver esse amor. Ai, mas você tá chorando porque acabou por causa do filme, que é bonita. É porque é lindo e acabou. É, miga, mas aí, ó, você já sabe. Tá saindo livro também, tá estreando. É o livro na internet, tá vindo, calma. Não vai ser a mesma coisa. Ai, miga, vai vir outro filme, tem o livro que tá saindo. Então pronto, tá? Ai, miga, tô louca pra assistir pra todos os garotos que já amei. Tá todo mundo falando. Ah, mas a gente podia assistir aquele outro lá, que é a barraca do beijo. Ai, não, é chato. Esse vamos assistir pra todos os garotos, sério. Mas você nunca assistiu. Não, mas não tem problema. Pô, eu acho que ir pra todos os garotos que já amei já funciona. Tipo, já pesquisei e tal, vai indo, entendeu? Vou botando aqui. Você já tá dando play. Não, mas assim, ó, fica quietinha que já vai funcionando. Não, não tem problema, juro. Eu pesquisei e já tá decidido assim, bem... Mas é bom, vamos lá. Nossa, amiga, eu fiquei muito surpresa com esse episódio. Olha isso. Eu jamais ia achar que ele era o Black Hood. Ah, não, que você ficou surpresa. Claro, amiga. Você não sabia que era ele. Não, eu achava que era aquele cara lá, que ele morreu. Meu Deus do céu. Eu sabia quem que era esse Black Hood desde o segundo episódio, menino. Tava na cara, que coisa mal feita. Ah, pelo amor de Deus, a gente gasta mó tempo assistindo. Pro final, você é desse jeito aí. Eu vou embora. Isso é muito chata. Ah, eu faria melhor. Nossa, amiga, olha que lindo esse look da Blair. Ai, não sei. Comei, comei. Pau, não adianta você falar se eu não consigo tirar foto. Mas, amiga, você já tirou 300 fotos de todos os looks da Blair. Ah, mas você fala o que eu preciso. É lindo demais. Ah, não conhece o Google agora. Não, mas é porque é difícil você achar todos os looks assim, entendeu? Igual tem na série. É, calma aí, olha lá. Mais um. Ai, não... Ai, ó, esse aqui eu consegui. Olha que lindo. Ai... Nossa, eu não sei como eu vou reproduzir, mas eu vou tentar. Linda. Nossa, amiga, eu adoro a Verônica. Ela e o Art são o casal mais lindo da série. Ah, não. Você gosta da Verônica e do Art. É claro, amiga. Olha os looks dela. Ela é uma personagem muito boa. Sem contar que depois, na segunda temporada, ela ficou muito mais legal. Eu acho que só os looks salvam mesmo. Porque, olha, o Art e a Verônica, eu peguei um ranço absurdo deles na série. Não consigo mais ver a série por causa deles. Eu sou muito mais a Bat e o Jugg. Vou citar motivos. Primeiro, a Art e a Verônica só sabem puxar o tapete dos outros na série. E depois ficar aí curtindo o dinheiro do pai da Verônica. Que, aliás, meu Deus, aquele homem é um demônio. Eu não aguento mais o Iron Lodge na série. Eu peguei um ranço desse garoto. A Verônica e o Art também. Eu não aguento mais esses dois na série, cara. É insuportável. Eu peguei um ranço que não sai agora. O que é isso, amiga? Desculpa, eu me exaltei aqui. É só uma série. Vamos continuar vendo, tá tudo bem. Nossa, amiga, passa um pouquinho que meu crush respondeu aqui. Eu preciso responder ele rapidão. Ai, mas eu não tô achando o controle. Presta atenção e depois você responde ele. Ah, não, mas você viu? Olha, que lindinho. Olha que fofa a mensagem dele. Minha, a gente tá perdendo tudo ali. Não, mas, ai, depois a gente volta. Olha, amiga, olha que fofo. Vamos ver o filme. Mas vocês viram uma foto nova da Bruna Marquezine? Não, a gente vê depois. Ai, eu queria uma água. Mãe, traz uma água aqui pra mim. Miga, presta atenção, tá passando o filme. A gente tá perdendo tudo. Amiga, é cansativo ficar vendo assim toda hora, sabe? Você não consegue prestar atenção em nada. Liberdade, amiga, liberdade. A gente fazer o que a gente quer fazer. Eu quero ver o filme. Então vê aí, eu vou responder o crush. Não. E aí, amiga, que a gente já assistiu, põe sua senha aí pra gente. Ai, amiga, aproveitando. Você sabe, né, Bruna? Já que a gente já tá aqui, já vou falar. Porque eu acho que não tem problema. A gente é muito amiga. E eu queria ver se você consegue me passar a sua senha só mais um meizinho. É porque você sabe que eu tô guardando dinheiro. E não sei. Mas de novo, amiga. Todo mês é isso. Todo mês guardando dinheiro. É que tá difícil. A grana não entrou, sabe? Minha mãe não quer pagar. Gastei com outras coisas. Tô querendo guardar, enfim. Ah, mas tá guardando tudo, né? Porque todo mês eu tenho que emprestar minha senha. Mas tudo bem. A gente põe, né? Fazer o quê? É isso aí, não assiste. Tá. Vamos. Nossa, não, amiga. Para, volta. Olha, olha essa cena. Olha esse corte que ruim. Não, fora as falhas de roteiro, né? Porque... Você viu aquela hora que tinha um negócio pra fora? Como chama? Etiqueta pra fora? Nem pra tirar a etiqueta. Ah, fala sério. Até eu produzia melhor esse filme. Menina, mas quem que repara nisso? Eu reparo. As pessoas reparam. Se você tá vendendo, se você se dispõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer muito bem feito. Ah, os caras ganham maior grana com isso aí. E aí me fazem um corte ruim desse. Ah, dá que eu edito. Ah, que absurdo. É um absurdo isso daí. Ai, amiga, deixa mais alto que eu vou conseguir anotar, tá? Senão eu não consigo escutar, você sabe. Calma aí. Ai, pausa, pausa, pausa essa daí. Quando eu... Acelera um pouquinho. Você vai anotar a frase que tá escrito ali? Quando eu te vi. Ele falou o quê mesmo? Quando eu te vi. Miga, pra que você vai fazer isso? Ai, amiga, depois eu mando pro boy, você sabe. Eu adoro. Tão romântico, lindo, né? Ai, esse filme é muito romântico. Precisa anotar as frases. Depois dá uma inspiração, a gente compartilha no Facebook. O pessoal adora. Eu também. Isso é lindo. Eu vou tentar não julgar você. É. Você sabe que eu sou assim. É gato. É rato. Desde a primeira temporada, tava na cara. Eu vou embora. Nossa, amiga, eu fiquei muito... Cara, até ela... Daqui me dito? Daqui me dito. Daqui me dito. De novo? De novo, né? Ah, meninas. Daqui me dito. Obrigado.